Em País, onde um acidente envolvendo caminhões, um carro e uma moto foi registrado. O condutor de uma carreta com carga de fertilizantes agrícolas perdeu o controle direcional do veículo e corrigiu com o caminhão baú que transportava óleos lubrificantes. Em seguida, atingiu um poste da rede de energia elétrica, um carro e uma motocicleta que estavam estacionados nas proximidades. Os condutores dos veículos foram socorridos e conduzidos à unidade de saúde em País. As cargas de ambos os veículos ficaram espalhadas pela via, bem como alguns fios da rede de energia, o que ocasionou a interdição completa da via. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Ambulância Sanitária do município também atuaram no atendimento desta ocorrência.